Olá, eu sou a Amanda do Danoana e estou aqui para agradecer a todo o carinho, todo o empenho, toda a dedicação e todo o amor dos professores nesse período de aula online, que não está sendo fácil para ninguém, mas eu acho que juntos a gente está conseguindo alcançar um objetivo maior e eu só tenho a agradecer por isso. Muito obrigada professores, muito obrigada CEOP. Daiane, eu gosto muito de assistir sua aula, porque você é muito carinhosa. Feliz dia dos professores Daiane, você é a melhor professora do mundo, beijo. Fernanda, eu te amo, você é a melhor professora do mundo. Obrigado pela aula. Oi Maria, eu gosto de você, porque acho que você faz muitas brincadeiras legais. Muito bom. Então... A todos os professores do terceiro ano, eu gosto das aulas de todos os professores, é legal porque vocês me ensinam mais sobre as coisas, é muito bom as suas aulas. Obrigado professores do CEOP. Oi professora Adriano, muito obrigada pelas suas aulas, elas são ótimas. Esse isolamento foi mais fácil com a professora Vanessa, por isso gostaria de agradecer a ela. Oi professora Dani, muito obrigada pelas suas aulas. Oi professora Adriano, muito obrigada pelas suas aulas, eu gosto muito de você, um abraço para você, eu gosto muito de você mesmo. Obrigada a todos os meus professores e professoras. Daiane, obrigada pela aula. Eu amo a Daiane. Queridos professores, nunca me esquecerei da dedicação de vocês nesse momento de pandemia. Obrigada pelo carinho. A imagem não vai ser só para um, mas para todos os professores que me ensinam com muito carinho sobre a vida. Professores do sexto ano, vocês são demais. Obrigada por todo o esforço e dedicação. Eu amo muito todas as minhas aulas, gosto muito de todos os meus professores. Parabéns a todos, estou muito feliz com o nosso retorno. Meu nome é Júlia do sétimo ano do CEOP e estou aqui para agradecer todos os nossos professores. Muito obrigado pelo carinho, dedicação e paciência que tiveram por nós neste ano tão difícil. Sabemos que não é fácil ensinar, por isso, viemos a querer agradecer a todos vocês, professores. Obrigado por mais um ano de ensino que vocês estão nos proporcionando. Hoje eu vim parabenizar os professores que me ensinaram tudo o que eu sei hoje, quanto na aula online, quanto na aula presencial. Eles têm um ótimo trabalho no CEOP. Citaria alguns nomes. Edna, Vanessa, Sandro, Érica, Juninho, Rodrigo, Lina, Maria Emília. E não posso esquecer também de Ana, minha mãe, Gabi e Kátia, que fazem muito bem os trabalhos delas. E talvez não possam esquecer de Lucrécio. Eu queria agradecer os meus professores do sexto ano pelo carinho e dedicação. Parabéns. Muito obrigada! Querido, eu vou ser Júlia! E aí E aí E aí Tchau, tchau.